O SPORTING IDEAL Com um ano sem chuva, o Sporting Ideal continuou a preparar a sua estreia na 2ª divisão do Campeonato Nacional de Júniores, na Zona Norte. A viver um ano histórico, a equipa de júniores do Sporting Ideal, orientada por João Agra, sagrou-se pela primeira vez campeão de São Miguel, em dezembro do ano passado. Em janeiro de 2020, continuou a sua caminhada inédita ao vencer o Campeonato Regional de Clubs, depois de fazer o Plano, 4 vitórias em 4 partidas. Para falar um pouco melhor sobre os feitos já alcançados e a nova etapa que se aproxima, a AFPD acompanhou um dos treinos do SPORTING IDEAL, onde teve a oportunidade de falar com Henrique Boteiro e Diogo Pimentel, os dois capitães da equipa, e ainda André Melo, treinador adjunto. Confiante na qualidade do grupo, Henrique Boteiro admitiu que o desejo de vencer o Campeonato de São Miguel estava presente desde a pré-temporada. O nosso objetivo era ser campeões e o máximo, o máximo que nos conseguíssemos. A partir do momento, ou a partir do que julga, é que vocês perceberam que realmente estava cada vez mais perto, tinha mais de equipa e qualidade suficiente para conseguir o partido. A partir do jogo com o São Teclado, ganhamos isso. Para Diogo Pimentel, médio ofensivo, o Campeonato de São Miguel era já um objetivo desde a última temporada. A época passada tínhamos este objetivo, não foi possível, mas pronto, não foi possível por poucos detalhes. E este ano conseguimos o que queríamos. Desde o início da época já queríamos ser campeões, já tínhamos esse objetivo em mente. André Melo, treinador adjunto da equipa, definiu a conquista do Campeonato de São Miguel como o principal objetivo da temporada. Fazia parte dos objetivos o alcance ou a conquista do Campeonato de São Miguel nesta época? Sim, essa época era claramente o objetivo principal, desde a pré-época, digamos assim. E preparamos muito bem para isso. Começamos a treinar desde muito cedo, no mês de julho até. E criamos aqui um grande grupo, um grupo com personalidade e caráter. E eles acreditam nas nossas ideias e isso é o mais importante. No arranque de 2020, o Sporting Ideal fez a sua estreia no Campeonato Regional de Clubs, em Júniores, e voltou a fazer história. Quatro vitórias em quatro jogos valeram a conquista do título de Campeões dos Açores. André Melo descartou a ideia de surpresa e mostrou-se orgulhoso por fazer parte da história do clube. De surpresa, não, porque nós trabalhamos diariamente para que isso acontecesse. Planhamos isso com o máximo rigor, atempadamente. Todas as tarefas e todos os detalhes foram trabalhados e preparados com o máximo tempo de antecedência. E a nível pessoal para si, como treinador, o que é que representa ter sido ou ter feito parte da primeira equipa técnica e irá conseguir estes títulos e estes feitos para a história do clube? Portanto, em 89 anos de história, nenhuma equipa técnica ou nenhum clube tinha, portanto, escalando a formação, tinha conseguido esse objetivo. Para nós, claro que é um sentimento de grande orgulho ter sido os primeiros a escrever história neste clube. Mas é como nós dizemos, são conquistas que nos agradam, mas queremos continuar a fazer massa história e não queremos ficar por aqui. Com este grupo de trabalho, acreditamos que seja possível ainda mais. Já Diogo Pimentel fala em dever cumprido. E depois foram participar no Campeonato Regional do Clube, eles enfrentaram o Campeão da Horta e o Campeão de Angra e conseguiram fazer o plano, quatro vitórias em quatro jogos. Esperavam uma prestação tão boa nesse campeonato ou esperavam mais dificuldades, se calhar, deste, como era um nível assim, mano? Epá, tínhamos percepções das equipas e tínhamos percepções que não ia ser tão fácil quanto o Campeonato de São Miguel. E fomos com a mentalidade que não ia ser fácil, mas também não ia nos facilitar. E chegamos lá e, com duas vitórias fora, em cada só tínhamos que ter mais uma com as nossas contas, chegamos lá e fizemos o nosso trabalho, fizemos o nosso dever, que foi ganhar os dois primeiros jogos fora. Apesar dos triunfos inéditos para a história do clube, Henrique Pettel afirma que ainda nada está a ganho e falou na ambição de subir à primeira divisão do Campeonato Nacional. A monta-equipe unida e dizer que nada está a ganho, que temos que trabalhar muito para conquistar o nosso objetivo, e é continuar na luta, é tão massa. Prestes a fazer a sua estreia na 2ª Divisão Zona Norte do Campeonato Nacional de Júniores, Diogo Pimentel acredita que o calendário joga a favor do Sporting Ideal e que o Fatur Casa poderá ser determinante. Logo no primeiro jogo vamos jogar contra um histórico português, o Boa Vista, mas no entanto o jogo é cá, no vosso estádio. Acham que isso pode ser determinante para causar uma surpresa logo na primeira jornada? Sim, tivemos sorte no calendário de ser a nosso favor. Acho que seja a nosso favor porque primeiro joguei em casa, já com uma equipa muito forte. E acho que possa ser bom. Uma vitória em casa, logo contra o Boa Vista, pode ser algo que um bom grande passe a dar à frente. Já André Mel não escondeu o objetivo, a promoção à 1ª Divisão e reforceu ainda a importância de começar a jogar em casa. E agora o Ideal prepara-se para fazer a sua estreia na 2ª Divisão do Campeonato Nacional de Júniores, neste caso na Zona Norte. E quais são os objetivos ou quais foram as expectativas traçadas para esta nova fase e uma fase certamente mais difícil daquilo que foi até agora? Portanto, o objetivo principal, e não há que esconder isso, é subir divisão porque só havia duas hipóteses, ou era subir ou não subir. Para não subir, nós não estávamos cá a fazer nada. E como nós queremos continuar a fazer história e que acreditamos neste grupo de trabalho que é possível alcançar isso, vamos para a frente com isso. Sabemos que só vem três equipas, num total de seis equipas, todas elas têm grande qualidade, Zona Norte super difícil, com equipas muito competitivas, mas queremos lutar de igual para igual com elas. O primeiro jogo e a estreia do Ideal vai ser feita aqui na Ribeira Grande, em casa. Acha que o Fatur Casa pode ser importante para provocar uma surpresa logo contra um adversário tão histórico como é o Bovis? Claramente, por isso é que também nós queremos, e cada vez que temos visto isso, a Ribeira Grande tem vindo cá e aparecer em massa, e também fundamental foi o apoio deles, principalmente dos pais, e sócios e adeptos do clube, insipatizantes, termos também conquistado o título de Campeonato de São Miguel e o Campeonato dos Açores nesse caso. E queremos continuar que essas pessoas venham cá, e cada vez mais, para que seja possível alcançar essa subida, que já sabemos que é difícil, mas que acreditamos. Na Zona Norte da 2ª Divisão Nacional, estarão também em competição o Boa Vista, Moreirense, Académico de Viseu, Desportivo de Chaves e Anadia, e a estreia do Sporting Ideal está agendada para o dia 15 de Fevereiro, no Estádio Municipal da Ribeira Grande, contra o Boa Vista. Mas como o futebol é o que mais importa, e é com uma bola nos pés que os jogadores brilham, a AFPD trouxe um desafio para o plantel do Sporting Ideal. Mas afinal, com apenas uma tentativa, quem consegue acertar na barra? Vamos descobrir. Simão Costa, eu guardarei. António Cardoso, te fez direita. 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 Esse é o seu centro-alvo. So far, isso é um match. Esse é o meu bench. Chega com essa. O cara é do seu centro-alvo, essa é a boa opção para a palmação. Vai com essa jogante, agora vamos nos Gray, a joga. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu sou jovem. O que é isso? Se eu não sair com o braço, ele vai ser matado. Se eu não sair com o braço, ele vai ser matado. Vamos lá, vamos lá. Alas, o time de se ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alas, o time de se ver, vamos lá. É só isso, vamos lá, vamos lá. No final, André Melo deixou uma mensagem de apreensão ao seu conjunto de jogadores e pediu o apoio de toda a massa associativa do Sporting Ideal. Para os meus jogadores, essencialmente, tudo o que é trabalhado tem a sua recompensa. E isso aconteceu e queremos continuar com essa cena de vitórias e continuar com esse trabalho. Por isso, uma palavra para eles, porque têm sido incansáveis. A segunda palavra é essencialmente para os pais dos jogadores também, que têm sido incansáveis no apoio, em logística e tudo, em viagens que nós fizemos. Também eles contribuíram para que fosse possível levar todos os miúdos às ilhas para defrontar as outras equipas. E em terceiro lugar, e não esquecer, trazer mais gente à Ribeira Grande, que é preciso e o ideal. O clube que é, merece.